oi gente oi oi aqui ó hoje nós vamos fazer com que a lâmpada led acenda com as baterias tem duas baterias aqui essa aqui duas baterias para dar 3 volts a gente vai acender essa lâmpada led aqui ó com a mão esquerda um polo positivo e negativo da bateria que fica bem ali soltei desconectou apagou apertou conectou os cabos os cabos foram conectados e acendeu de novo mas se algum deles tira vou colocar só o meu não funciona mas se ele colocar dele daí liga aí faz o circuito aí onde os elétrons circulam e pode acender a lâmpada daí tem que ficar um negocinho aqui né esse negocinho aqui laranja vem do negocinho da bateria é esse negocinho aqui e são essas duas pilhas aqui minhas isso as pilhas na linha que parece barulho que é minha mãe lavando a louça exatamente a gente podia estar ajudando mas estamos fazendo experimentos de eletrônica é queria descobrir como que era né será que tem mais algum depois a gente pode ver outros vamos ver agora vamos ver agora tchau não vai ser tchau agora não tem que te ligar tá bom eu vou dar um corte tá bom tá bom